Guzmé, quando puder, traga mais lendinhas do sul. O barulhinho da madeira estalando no fogo e traz boas lembranças. É, vou trazer sim. Vou trazer sim. Inclusive... Ah, eu tô sem o fogo aqui. Vai ficar de ser um tambor japonês, tá tocando tamborzinho aqui. Lá na minha cidade tem a Lagoa do Couturno. Olha o nome, cara. Lagoa do Couturno. É curtinha, não é exatamente uma lendinha. Se bem que o local dessa Lagoa do Couturno envolve várias lendas estranhas ali, viu? Fica ali perto. Passando a BR-290, interior, né? Tu vai ali em direção ao bairro Bonfa, zona rural do bairro Bonfim. Em direção à aviação. Bairro com aviação ali, a gente tem um aeroportozinho lá, a Mecatref. Quebra pra direita, vai pro Trevo. Trevo de Bagé, que chamam. Tu passa a BR-290. Tem estradinha pra Sanga Funda. A direita, essa estradinha pra Sanga Funda do Trevo, tem um campo chamado de Campo do Doutor Heraldo. Uma estância gigantesca. Em algum lugar desse campo, os pescadores mais espertinhos encontraram um lugar chamado de Lagoa. Não tinha nome, né? Mas virou, ganhou o nome de Lagoa do Couturno. Porque conta uma lenda que um cara tava lá pescando de noite, pescaria roubado, o local é particular. Vão lá pescando traíra, pá, puxando, pescando, pá. Daqui a pouco eles puxam um Couturno de soldado, meio podre, e dentro da água. Mentira, joga fora, beleza. Vão lá pescando e eles tiram outro Couturno. Dois Couturnos. Certinho, pá, meio podre, né? Os pescadores começam a ficar com medo de, de repente, tirar a perna do cara, o braço do cara, entendeu? Eu ficarei com medo. E aí começa, depois que tira o segundo Couturno, começa a ficar sinistro o negócio. Começa a se ouvir vozes, temidos, ventos gelados no meio da noite, as árvores começam a balançar. Entende? Então foi aí que surgiu o nome, a Lagoa do Couturno. A Lagoa do Couturno